O que é isso? O que é isso? Coração, pega amor não hein O Braia só festa namorando Mexi com ela, ela gostou Pensei comigo, agora eu vou Posso chegar, muito prazer Vou pagar uma gelada pra gente beber Já fui dançando, relando, coxa com coxa Sussurrando, safadeza no pé do ouvido Pedi um beijo e ela me falou baixinho Cê é casado não, tô liberado Só namorando, mas tô obrigado Cê é casado não, tô liberado Só namorando, mas tô obrigado Aproveita hoje que amanhã tô amarrado 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 Cê é casado não Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!